Fala aí turma, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo de Informática Pessoal, trazendo mais um vídeozinho aqui pra vocês, esse fenômeno aí Mais aguardado game do ano aí, que é o Resident Evil 4 Remake Beleza? Tá próximo aí do seu lançamento aí E hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês aqui da... Com essa placa de vídeo aqui, RTX 2060 Super, tá pessoal? É uma placa de vídeo aí de 8GB, tá? E... é uma placa aqui pra ser jogada em Full HD, né? Então vou fazer o teste em Full HD desse vídeo O próximo vídeo eu trago em 2K com ela aí também Beleza? Vou mostrar pra vocês como é que tá a configuração gráfica aqui Tá Full HD, né? Como eu falei FSR e qualidade Qualidade de texturas, 3GB, tá? Que não dá pra ir mais que isso, se não estoura a memória O resto tá tudo no máximo, exceto a qualidade das sombras, tá? Que se colocar aqui no máximo aqui, pesa bastante E eu deixei ligado também os fios de cabelo, tá? Que tá no normal aqui Mas se você quiser desativar, você vai ganhar mais FPS Então vai segurar mais uns 60 FPS aí Beleza? O Ray Trace tá desligado também, pessoal Por quê? Porque ele tá crashando, tá? Não tá dando pra jogar com o Ray Trace na demo Porque ele tá... Tá crashando o jogo Então vai ser impossível fazer o vídeo Eu tentei fazer duas vezes aqui e não consegui Então vamos ver aí como é que vai se manter aí Essas configurações Beleza? Tá praticamente tudo no máximo aí Nosso foco aqui é atingir 60 quadros, né? Claro que nessas partes de dentro aqui vai estar um pouco mais... Vai estar um pouco mais alto, né? A gente pode ver também que tá vendo as texturas aí, ó Tá bonito o jogo, cara Tá bonito E vamos que vamos aqui, né? Eu vou tá cortando aqui, pessoal As... As cenas, tá? Justamente pra não... Pro vídeo não ficar muito longo, né? Senão vai dar mais de 20 minutos de vídeo aí Achei todo mundo já viu essa cena aí, né? Então... Vou tá cortando aqui Isso Vou pegar a chave Dá uma olhada aqui na ambientação também, ó Tá bem legal A sombra mesmo estando no alto também tá acompanhando Tá legalzinha Não tá aquela coisa... Aquela coisa lavada, né? Aquela coisa feia E o jogo tá bem escuro, cara Tá bem dark mesmo É a parte que a gente vai enfrentar o primeiro ganado, né? A gente encontra aqui um policial Assassinado aqui Cortar essa parte aqui também Vamos lá Matar esse primeiro ganado aqui Tá descendo a escada Acho que aqui não tem jeito, cara Aqui ele pega de alguma forma mesmo Caiu É o mesmo cara ali que a gente Quebrou o pescoço lá em cima Vamos na manha aqui Porque eu quero pegar uma parada que tem ali Mistura meio de Resident Evil 7, né? Com... Com 5, né? Fala assim a qualidade gráfica, né? O estilo gráfico, né? Então vamos agora aqui pra parte de fora, né? Que aqui pesa um pouco mais A gente já vê ali que estamos beirando ali os 60 quadros ali 13 GB de memória RAM, tá? Quase 7 GB de VRAM aí Mas estamos aí Beirando os 60 quadros aí Com algumas quedinhas aí Mínima, né? Que não... Não interfere em nada, né? Principalmente jogos campanha, né? Aqui já começa a cair um pouco Ó... Essa parte dessa... Essa textura dessa... Folhagem aqui, ó Essa árvore Ó, tá legal, cara Gráfico tá... Quem tem essa placa com monitor full HD Vai jogar de boa Vai jogar praticamente tudo do máximo aí Carregar a arma, né? Porque vai ver uns cabroni aqui Um forasteiro! Um forasteiro! Morreu Ó, tem o esquema do parry aqui Finalização Cara, deixa eu ir pelo canto aqui Toda vez eu caio nessa armadilha aqui, cara Ó Vendo, ó Uma armadilha aqui Acho que essa aqui atira Ela ativa? Ativa Aqui tem outro A gente vê que fica sempre ali mantendo ali nos 60 quadros, né? Então tá Vai fora, malandro Morreu? Caralho Agora caiu Vou pegar essa árvore aqui Já vou fazer uma mistura Fabricar aqui, né? Gostei bastante desse menu aqui também Muito legal E aqui é a parte que já começa a dar uma pesada, né, pessoal? A gente vê aí que já começa a cair um pouco dos 60 ali E tem bastante NPC, né? Bastante ganado, né? Mas eu acho que não interfere em nada, cara Se você quiser Se por acaso você quiser que aqui fique acima dos 60 Só desativar o cabelo, tá? Desativa o cabelo Que não vai ter tanta diferença Aqui fica 60 cravado É que não dá pra desativar aqui Se eu for desativar aqui Realmente eu vou ter que Voltar tudo do começo, né? A parte da demo Então não... Não dá pra desativar O cara tá sendo queimado ali E vamos fazer essa parte da vila aqui pra vocês Como é que... Numa parte mais... Movimentada Como é que sai Toma Essa foi uma só, hein? Ó, 55 quadros Mas não interfere em nada, cara Você vê que o jogo fica muito estável Ah, o cara tá... Esse aqui tá com speed, hein? Esse tá com speed Não é possível, cara? Toma Vamos aumentar lá A parte da vaca Fuego! Vamos entrar aqui dentro Olha o maledito aí da serra elétrica Vamos que vamos Subiu lá em cima direto Ah, deve ter uns pilantra aqui Querem subir, né? Uma 12 aqui Vamos ver como é que equipe Essas duas aqui Toma Toma O cara é... O cara é... O cara é monstro, né, cara? Isso é imorrivel Isso é imorrivel Aí não me atrapalha, cara 48 agora Lembrando que tem muito ganado, né? Pula aqui Pula aqui Entra aqui dentro Vixe, esse pessoal tava tomando um café aqui, cara. Vou morrer, morrer. Poxa, bugou o negócio. Bugou a parada, hein. Lembrando que eu tô jogando de qualquer jeito aqui, pessoal, só pra vocês verem. Nossa, velho, os caras jogam em equipe mesmo, hein. A gente já não tem bastante ação. Vai tocar o sino da igreja, não? Toma. Olha, cara, o cara fechou aqui, cara. Vamos morrer na serra pra ver como é que é. Já era, cara. Finish. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Quem tiver qualquer dúvida aí, deixa nos comentários aí, beleza? Vou estar trazendo vídeo de 2K, teste de 2K aí, configuração perfeita pra jogar 2K. Quem quiser mais FPS aqui, só diminuir o cabelo, já vai ganhar aí uns 10 FPS aí, mais ou menos, tá? Então é isso, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Fui! Tchau! Tchau!